Calma, calma, ó Tá chovendo aqui até bem geladinho, entendeu? Tá chovendo pra você? Uhum Prazer Isso é louco Tá demais Nossa, preciso colocar um capacete Tem água que tá vindo na minha cara Aqui tá impossível, velho Mó chuva tenebrosa Vou até botar uma blusa já já, mano Opa